Vem conhecer com a gente a lente zoom padrão 28 a 75 milímetros f2.8 da Sony. Ela faz parte da linha Alpha com montagem A. E claro, a VidSolution já conta com ela entre os seus produtos à venda no nosso site. A lente zoom padrão 28 a 75 milímetros f2.8 Alpha com montagem A da Sony cobre uma ampla gama de comprimentos focais. Desde grande angular até meia telefoto, com abertura constante de 2.8 por toda a extensão do zoom. Isso é particularmente valioso para o controle da profundidade de campo e uso de luz ambiente. A lente é construída com 16 elementos em 14 grupos. Quatro deles são elementos de vidro a esféricos, que contribuem na produção de fotos nítidas e claras por toda a extensão do zoom. Ela possui uma distância mínima de foco de 1,5 pés, uns 38 centímetros, e diâmetro de filtro frontal de 67 milímetros. Com uma abertura máxima de 2.8 e mínima de 32, essa lente de alta velocidade permite capturar imagens em baixa luminosidade, com velocidades de obturador mais rápidas e menor sensibilidade ISO. Existem também os quatro elementos de vidro a esféricos. Esses elementos de lente de precisão corrigem as distorções para imagens mais nítidas, visualmente precisas por toda a faixa de zoom da lente. Projetada para uma focagem automática rápida, suave e silenciosa, a tecnologia do exclusivo SAM da Sony obtém alto torque em baixa velocidade com rápidas respostas de início parada. Os sinais de controle AF do corpo da câmera são enviados para a unidade SAM integrada e que aciona diretamente a lente, ajudando a garantir o alto foco com respostas rápidas e precisas. As sete lâminas de abertura circular produzem efeitos de fundo suaves e arredondados, ao capturar pontos de luz nas suas fotos. Como as lâminas de abertura formam um círculo nas aberturas amplas, utilizadas para cenas com luminosidade fraca, fontes Spotlight tem um efeito desfocado circular agradável. A rosca de filtro frontal de 67mm de diâmetro não gira, o que permite o uso de filtro de polarização circular. Ainda é possível travar o zoom da lente para mantê-lo onde você quer, prevenindo movimentos onde a lente se estende pelo próprio peso quando virada para baixo ou retrai quando virada para cima. Esse é mais um produto com a qualidade SONIC que você encontra no site www.videosolution.com.br e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.